Contra Ramos, hein, galera. Fiddlezinho, talvez? Sim. Fiddlezinho, 100%, hein. Ah, tem Lux e Lulu no outro time, mano. Perdei, mano. E é o Little Oz de Lulu, velho. Ainda bem que nós temos Fiora aqui, pelo menos, porque, pô, parece que Fiora é um campeão que não perde, né? Fiora, ele é um campeão anti-derrota, mano. Esse pack, Fiora é o campeão mais roubado, hein. Oh! Pode não, Zé! Ah, mano, o que é isso aí? Por que você não stunna ele, velho? É só matar, vai. Caralho, é um Ramos de flash, velho. Tá de sacanagem, mano. Mano, esse Ramos, ele é folgado, hein, mano. Ele veio real querer contestar um guixo comigo, velho. Esse cara é folgado, hein, velho. Eu vou só dar B direto, mano. Z, cadê o Renatinho? Ai, deixa eu dar uma procurada aqui, meu amigo. Ai, pai, ele não tá aqui, não. Olha, brincadeira lá no mid, velho. Acho que eu tinha que ter ido no mid, se pá, mas eu fui procurar o Renatinho, né, velho? Aí é foda, velho. Era certeza que eu ia ter ido reto o mid, eu fui procurar o Renatinho. O que eu posso fazer pra pegar nível 6? Vai ter que ser esse suco aqui, hein, velho. Tô sem esse negócio. Ah, mano, tá de sacanagem, hein, mano. Na moral, velho. Na moral, tá de sacanagem, velho. O nome de Lenar, velho. O cara não sabe ficar quietinho, velho. Aqui nós só sai, mano. Peguei o dragão, vou só subir. Tem alguma situação que acha muito bom campar total? Uma Lenar é sempre bom em todas. Tem situação que vale, mano. Mas eu sou um cara que jogo respeitando meus campos, mano. Eu ganka onde tem um campo pra farmar, tá ligado? Mas agora se o jogo tá muito na merda, eu tô tomando Invade, não consigo nem pegar meu campo direito. Aí eu campo uma Lenar específica, tá ligado? Ou se eu tenho um Carry específico, saco? Meu suculento. Não tem dano pra matar ele. Nice! Falei só pra fazer a Zic Inversa e ter dano, sim. Mandar um Cria pro cara aqui pra nós ficar íntimo. Pode ser a ajuda aqui, mano. O Middanger, nossa, não tem pressão, velho. Por favor, Lux, não vem aqui. Ah, o Rammus tá lá, tá só, velho. Bora. Não morre, não morre. Nice! Posso só dar B, mano. Não vem parar, meu bem. René, então... Tá ali, eu consigo guardar minha J1, mano. Você tem essa... Essa malícia. Vamos ver se ela tem a malícia. Tamo indo reto o bot. Vamos dar cover. O Draven tá cheio de stack. O Draven não pode morrer nisso. Porém que tem uma Lux da Ivano. O Draven ultou a Wave. Boa ult na Wave. A Thalia chegou na hora zeta. Beleza, matou ali. O Rammus foi querer roubar minha Jango. Se fudeu. Dá uma puxadinha nele. Dá uma puxadinha nele. Agora a Thalia jogou bem, mano. Aquela hora a gente criticou. Agora a gente vai elogiar, mano. Incrível mesmo com o Fido aparecendo. Ser fraco, quem faz história. Mano, pior que o Fido é forte, velho. Eu não acho ele fraco, não. Mas ele é fraco no começo, tá ligado? Isso sim. Aí eu vou ter que concordar. Ah, velho. Sério que você me transformou em borboleta, brother. Ó, forçou o Flash. Eles não matam. Eles não têm tanto item. Pô, mano. Eu passei por Ward. Será, mano? Eu queria só atacar o Arauto pro meu Cree ali. E se paca o menino do chat e zicou, mano. Não foi, não? Puta merda. Mano, eu preciso atacar o Arauto pra minha Fiora, velho. Ele é o cara da partida. Tô aqui. Apertei a R já, velho. Vou demorar muito, não. Uai, Fiora, você não tá me vendo, não? Mata ele. Nossa, ele jogou certinho, velho. Ah, mano. Eu joguei errado? O que aconteceu? Será aí, mano? Sabe que ele não viu que eu castei o R? Matou ele, mano. Pô, trolei, galera. E agora? Pô, e agora, galera? Peraí que eu preciso... Se precisar pra jogar, mano, o Arauto vai acabar, ó. Ah, mano. Vou tacar o Arauto mid. Vai ser muito ruim o Arauto mid, velho. Vou ter que tacar aqui. Por favor, Arauto. Vai pro top, não pro mid. Mas eu sei que você vai pro mid. Mas vai pro top. Não vai, velho. Que merda, mano. Eu tô agoniado nesse exato momento. Fala, papai. Caralho, tô sendo muito ativo aqui. Peraí, velho. Consegui! Caralho, velho. Eu jurei que esse Arauto não ia cabecear, velho. Eu tava todo apreensivo aqui na cadeira. Digo mais. Eu vou bater na toaia porque eu sou tryhard. Pronto. Agora eu ajudo o time. Ai, velho. Eu estou nas duas pessoas, velho. Eu morro. Vamos me buscar aqui. Nice. Caralho, Oz. Você tá apavorando nós mesmo, mano? Dá dif na minha soraca aí, mas não tanto. Mano, o Oz, mano. Teve esse comentário. Eu não sei quem que fez esse comentário, galera. Mas ele é um comentário que faz muito sentido. O Oz, ele é um cara que ficou sem time no CBLOL, né, mano? Aí ele foi contratado pelo Flawless Grandes agora. Só que o Oz, mano, ele é o melhor suporte de maguinho do BR, tá ligado? Ele é especialista em jogar de maguinho. Aí agora que o meta tá de maguinho, ele ficou sem time. Só que agora ele tem time, né? Tá, vamos lá. A minha Fiora tá bem farmada, pelo menos. A Thalia também. Eu também tô bem farmado. Tem 40 de farm a mais que o Ramos. Só que aí nós temos uma participação no jogo. O meu top laner tem uma participação. O meu bid laner tem uma. O meu ADC tem uma. A Soraka tem duas, mano. Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Salve, mano. Isso é F2 sticks, família! Eu vou ganhar essa porra. Eu quero é que se foda, mano. Eu vou dar a PDL pra esse Draven nojento aqui. Eu vou dar a PDL pra ele. Foda-se, Tony Raven. Vai, Lux. Vai, para de bater, para de bater, por favor. Por favor, por favor, não bate. Vai, bobo! Papazê, Lux, folgadinha! Sun Lux, folgadinho! Folgadinho. E olha lá, galera. Tiramos o segundo dragão deles. Seguramos ali. Pegamos alguns shutdowns. Vou ter meia zona. Estou forte. Draven vai pegar mais um item ali. A Fiora está gostosinha no jogo. E a gente obrigou o Renekton a fazer bota de MR, mano. Então a Fiora vai ganhar dele sempre, tá ligado? No late game, assim. Caralho, velho. O cara está batendo muito, filho. Caralho, velho. Sivir está roubado, família. Bota fé, velho. Caralho, você bota fé que Sivir está roubado, mano? Se bem que é porque ele tem bastante item, né, mano? Ele está quase de Gumi ali também. Caralho, você bota fé, velho. Era melhor só tentar dos olhos. Caralho, essa Lux é muito boa, velho. Que porra é essa? O cara é um olho no carinho e outro na atenção, velho. Pô, isso foi bom, hein, velho. Parei o Baron, mano. Mas acho que era melhor ter roubado, galera. Se pá, hein, mano. Acho que eu deixava eles fazendo e tentava roubar. Era melhor, saca? Mas aí eu entrei porque eu não tinha pink. O Oz ia tirar minha pink, tá ligado? Aí eu entrei com a visão que eu tinha. Mas foi bom, mano. Late game é nosso aqui por causa da Fiora. Eu sou mais a Fiora late game aí, ó. Nossa, não tem um follow-up, hein, mano. Não tem uma ult da Thalia. Não tem uma ult da Soraka, velho. Pô, não tem um Sainese no pé enquanto eu combo ali, mano, pra eu conseguir ficar mamando, velho. Mano, esse pode estar Baron, mano. Ninguém percebeu, velho, que esse pode estar Baron, velho. Não tem um... Tem uma trinket lá, um R. Aí, ó. Caralho, meu time tá dormindo na farofa, velho. Mano, para eles que eu chego a tempo, mano. Mano, é oficial. Eu não tenho um follow-up, velho. Eu só segurei o time só enquanto eles matam o Renekton, né? Ô, bom flash. Ai, meu Deus. Por que eu acho que ele não vai ter dano? Ah! Cura! Boa! Boa, 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 boa. Pog. Boa, 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 boa. Caralho, velho. De novo, não tive follow-up, hein, galera. Mas pelo menos eu otei quatro pessoas, dei dano na ult nas quatro pessoas. Só não consegui dar a mamada, né? Se eu conseguisse dar a mamada nos quatro, eu matava os quatro sozinho. Botafé, velho. Ok. Caralho, Thalia. Caralho, gatinha. Ok. Fez uma. Dá pra ir battle, mano. Por incrível que pareça, dá. Falei que eu ia matar a porra da Lulu, velho. Matei não foi só a porra da Lulu, não. Matei o time dos caras inteiro, porra. Ganhamos. Um flash, hein, galera. Um flash, um engage. Um posicionamento do time. No drop. Tocando um vintage gostosinho. Agora eu posso respirar. Bora. Vamos que eu falei que nós vai ganhar esse jogo, mano. Nós vai ganhar, mano. Já tô com mais participação com o Ramos, mais farm. O Draven tá 666, nível 16, valendo 600 de gold. Valeu, Caio. Muito obrigado pelo sub, meu lindo. E aí, René, René, então para de dar o Tataque, tá doendo. Folgado. Sai drag, battle, mano. Deixa esse cara sair correndo aí. Fiora foi esperda nesse TP mid, hein, velho. Que cara esperto, velho. Bom TP, fio. Levamos o bot também. Ela levou o mid. Agora ela vai pro top e leva top, tá ligado? Mas talvez ela morra aqui, vamos ver. W na hora certa, W na hora certa. Isso, garoto. Agora continua ganhando tempo, se der. Ok. Enquanto isso, os caras levam bot, tá ligado? Caralho, nós foi adulto agora, hein, mano. Foi bem de boa, tá ligado? Mesmo o nosso time tendo morrido ali, mais baron é roubado. Conseguimos levar a nib do bot. Agora é só pegar o T2 top e esperar o meu flash voltar. Claro que eu consigo lançar o docinho, mano. É isso. Ai, ai, ai. Que pena eu chegar na hora. Mas aí, tô a Lulu. Tô a Lulu. Ainda bem que não cancelou minha mamada. Então eu fiz história. Boa. Sai no experimento flashar. É só flashar na Lux agora. Caralho, esse cara é muito bom, velho. Wtf. Caralho, que Lux boa, velho. Vale o suzo boiro, mano. Obrigado pelo summon também, meu lindo. Ai, mano. Fiz o suco. Ah, tá. Deu certo. É só matar ela que acabou o jogo, tá ligado? Perfeito. Consegue levar a torre aqui? Talia pra nós. Que talvez é GG, ó. Não, hein, mano. Parece que é só inib dragão, mano. Olha que gostoso ter Fiora no time, mano. É só ela splitar na side e a gente start a baron agora, tá ligado? 3, 2, 1, roubou. Quase. Olha, eu acho que a resposta é sim, talvez. Nossa, o Draven descendo o cacete do cara. Caralho, matou igual bosta. Sabe o que é worth eu fazer? Só não morrer. Eu só vou fazer isso. Eu não vou tentar ultar de ladinho. Eu só não vou morrer. Só isso, velho. Não vou morrer. É apenas isso, hein. Não vou tentar ultar. Eu tô só defendendo, velho. Matou a Lux. Acabou. Agora eu posso ir de fogar. Se matar a Lux, eu escorrei do praia. Acabou de morrer, pai. Já lança, suco. Acabou de ir pra base. Nice, galera. Fidon nessa conta, nós não tá perdendo, mano. Nice, velho. Eu falei que eu ia ganhar essa carniça. Nós não falou que ia ganhar, mano? Mano, o jogo tava 17x3, mano. E nós falou que ia ganhar, mano. 17x3, velho. Big dano do time ainda. Top dano, né? 35 mil ali, nada demais. Nossa, você virou 68, velho. Caralho. Nossa, você virou 68, velho. 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 Nossa, você virou 68, velho.